Tente mudar, cabeça pra cima Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre aqui, né? A gente podendo falar daqueles temas bacaninhas que nos ajudam no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência conosco aqui a cada dia. E o meu agradecimento especial também a você, querido semeador de Boas Novas, que tem caminhado com a gente em toda essa jornada, que tem orado pela Boas Novas, porque entende o nosso papel e a nossa missão e tem contribuído financeiramente para que nós possamos também atingir a nossa missão, alcançar os nossos objetivos. E a gente sabe que você contribui porque conhece, entende o tamanho do desafio que é fazer uma televisão com princípios cristãos aqui no nosso país. Muitíssimo obrigada. Que o Senhor Jesus, ele continue mantendo acesa essa chama no teu coração, essa visão de semear no reino de Deus e que ele mesmo, que conhece as tuas intenções, possa te retribuir com graça, misericórdia, bênçãos abundantes sobre a tua vida e sobre a tua família. Que todos vocês que nos acompanham possam efetivamente gozar das bênçãos dos céus, que o Senhor possa estar na vida de vocês, trazendo graça e misericórdia. Muitíssimo obrigada pela audiência e pela companhia aqui no Cabeça Pra Cima. No programa de hoje a gente vai falar com você sobre um tema que é absolutamente atual e que eu acho que pode fazer muita diferença no contexto do nosso dia a dia. É interessante porque o brasileiro, ele efetivamente tem valorizado e destacado a família como uma das instituições sociais da maior importância, dando-lhe o maior valor. Nesse mesmo contexto, também tem considerado a figura do pai como fundamental no contexto da família. Contudo, ninguém pode discutir e é verdade que esse papel do pai, ele vem sendo questionado e de fato vem passando por várias transformações, que inclusive tem gerado muita insegurança no contexto de todos dentro da família. Essas transformações, elas já se refletem nos relacionamentos, nas relações do dia a dia, quer seja com os filhos, quer seja com as mulheres, quer seja com a família, os outros membros da família de um modo geral. No Cabeça Pra Cima de hoje, nós vamos conversar sobre esse papel do pai no contexto da família, do homem no contexto da sociedade, no sentido de que a gente possa entender cada vez mais e fazer um movimento de transformação. Começamos com o nosso informativo. O homem hoje em dia está com um papel totalmente diferente na família e na sociedade, se comparado a 100 anos atrás. Durante todo o século passado, as pessoas tinham uma ideia de família burguesa, vinda lá do século XVIII, formado por pai, mãe e filho. A mãe era responsável por cuidar dos filhos e da casa, e o homem em trazer o sustento. Hoje em dia, as coisas mudaram, e pode-se observar formações familiares distintas do que se poderia ver alguns anos atrás. Homens com idade entre 25 e 35 anos fazem parte da primeira geração que efetivamente assume as tarefas domésticas. Um estudo publicado no jornal The New York Times mostra que o número de pais que ficam hoje em casa cuidando dos filhos já passou de meio milhão nos Estados Unidos. Eles estão divididos em dois grupos distintos. O primeiro de homens que não optaram por esta vida, mas ficam em casa por estarem desempregados ou afastados do trabalho. E no outro estão aqueles que escolheram esse estilo de vida, que já representam um em cada cinco pais americanos. Aqui no Brasil, ver o pai varrendo ou pilotando um fogão também já não parece estranho para muitas crianças. Segundo dados do IBGE, uma em cada quatro casas já é sustentada pela mulher. Muito desse quadro se deve ao fato da esposa ter um emprego melhor e inverte a relação de dona do lar com o marido. Pois é, né, gente? Essa mistura toda, essas mudanças todas que vêm acontecendo, tem gerado, às vezes, tem dado um nó na cabeça de muita gente, trazendo muita confusão e a gente acaba considerando assim, olha, é tudo igual, homem e mulher não tem mais diferença, é tudo a mesma coisa. Será que é? De fato, não é. E a gente precisa entender essas diferenças, os diferentes papéis, sem misturar e sem tirar o valor de nenhuma das figuras que compõem a nossa família. Hoje a gente vai, dentro do quadro Família Brasileira, conversar aqui sobre o papel do pai. É isso aí. E para falar sobre esse papel, temos aqui no estúdio, com muito prazer, o Ailton Desidério. O Ailton, ele é psicólogo, é também pastor e tem três filhos. Bom que é pai também, então está falando de cadeira aqui, muitíssimo obrigada pela sua presença conosco. Oi, Celeste, aí amigos, é um prazer poder estar aqui, realmente são três filhos maravilhosos. Larissa, que inclusive fez estágio aqui em engenharia, a Vanete, que já está casada, e o Tiago, que está fazendo o Enem. Aham, bacana. E a minha esposa Simone. Isso aí. Bom, você está dizendo, são três filhos maravilhosos. Será que eles têm essa mesma opinião a seu respeito? Não precisa responder, não. Não precisa responder, não. Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Quero apresentar para vocês também o Rolf Malungo de Souza, Rolf é antropólogo da UF, é também diácono da Igreja Metodista e também é pai, ele tem dois filhos, um prazer enorme receber você aqui hoje. É um grande prazer estar aqui com vocês, para compartilhar com vocês a experiência de ser pai e eu mando enorme beijo para a Bartira, que está fora do Brasil, está estudando na Inglaterra. e o Getro, que são idades bem distintas, foram duas experiências muito diferentes de ser pai. Bacana, bacana. Vamos falar sobre isso, só ele já nem qualificou nada, né? Muito bom. E olha, queridos, completa o nosso time de hoje, o Felipe Flores. Felipe é cineasta, ele é diretor de publicidade e também é pai. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Celeste, pelo convite e oportunidade da gente dar voz e rediscutir uns assuntos tão importantes e estruturais da nossa vida. É verdade, é verdade. Eu acho estruturais, né? E muitas vezes a gente aqui começa a falar sobre essa questão da família, dos papéis, do pai, da mãe, da mulher, essa coisa toda, né? Eu acho que a gente confunde a história de estrutura familiar com efetivamente papéis de cada um dentro da família. A gente vem acostumada aí de um olhar histórico, né? Homem faz isso, mulher faz aquilo, homem usa azul, mulher usa rosa. A gente vem de tantos paradigmas estabelecidos, né? Quando isso começa a mudar, quando a gente começa a mexer, meu sentimento é que está todo mundo perdido. E por conta do perdido, a gente quer colocar tudo numa tábula rasa, dizendo que é tudo igual, que não tem diferença e que é impossível, né? A gente considerar assim. O nosso informativo estava falando, há 100 anos atrás, a gente tem mudanças aí, no papel, é todo esse tempo? Deixa eu ir com você, que é antropólogo. Bom, 100 anos atrás é demais, não precisa ser 100 anos atrás não, a gente pode já 20 anos atrás, podemos, sei lá, 10 anos atrás. É interessante quando a gente fica, imagino que eu pesquiso gênero masculino já desde o final da década de 90. E é curioso quando se fala da crise da masculinidade, já que em geral, em geral, para ser pai tem que ser homem, a gente está sempre em processo contínuo de transformação. E essa família burguesa que ele descreveu no início, ela tem que ser vista de um prisma que é o seguinte, nas famílias de camadas populares, as mulheres sempre trabalharam. Então, essa ideia que a mulher ficava em casa cuidando da família e o pai saía, às vezes a mulher ficava em casa cuidando da família e trabalhando ao mesmo tempo, lavando roupa, fazendo um quitute e tal. Então, é bom a gente aumentar essa lente, olhar mais de perto, porque a gente vai ver, eu não sei se as coisas estiveram estabelecidas e agora mudaram. Acho que as coisas estão sempre em contínuo movimento. É porque chega em determinado momento que a gente toma um susto, caramba, como mudou. Mas estão sempre mudando, sempre em movimento. E também tem a questão da mudança. Em toda mudança tem as adequações que se mudam para melhor ou não. Isso em qualquer tempo, em qualquer ocasião, em qualquer aspecto até cultural. Agora, existem, então, questões da família, digamos estruturais, que estão sendo desqualificadas, sem dúvida alguma. E existem outras questões que estão sendo desconstruídas, mas que não necessariamente elas estão conspirando contra a família. Por exemplo, a questão do aspecto do papel do homem, que era, então, enquanto um provedor. Muito bem colocado aqui por Rolf, que é a questão da mulher sempre agindo, e isso não era visto. Então, por que não? Por que ele vai deixar de ser homem, de ser pai, por conta disso? Um outro aspecto importante é o aspecto da inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, se o homem é o provedor e hoje a mulher trabalha e, por vezes, ganha mais do que o homem, então isso dá uma certa mudança e qual é o problema disso? Isso aí. Qual é o problema? Então, acho que, considerando que as mudanças, em alguns aspectos, elas não são boas, em outros, elas acabam trazendo questões, desconstruindo questões paradigmáticas que não tinham nenhum sentido. É verdade, e muitas vezes mexendo aí com zonas de conforto, com zonas de conforto, com coisas que pareciam inquestionáveis e é essa história. As mudanças vêm, elas mexem com as coisas e, às vezes, para melhor, às vezes, para pior e a gente vai buscando ajustar. Olha, eu não quero perder, antes de ir para você, eu não quero perder aqui uma coisa, deixar passar, porque o Rolf falou assim, no geral, é preciso ser homem para ser pai. Eu quero tirar isso no geral aí, tá? Quero tirar isso no geral. Para ser pai, tem que ser homem. Nós vamos ter outras discussões aqui, mas não tem outro jeito. Me perdoem. Para ser pai, tem que ser homem. Como para ser mãe, tem que ser mulher. Para ser pai. Você concorda ou pensa diferente? Não, eu concordo. Eu acho que é uma coisa de ser, né? Como a gente está falando, ser pai, né? Então, não é uma questão nem de discutir, querer ou ter. É ser. E eu acho que a paternidade é uma onda que está vindo de um meteoro, talvez, muito grande que a gente vive nesse novo século, que é a redefinição quase que definitiva do papel da mulher. É muito mais do que um feminismo dos anos 70. A gente tem redefinições de quase 2 mil anos a gente está vindo, ou quase 5 mil anos. E esse meteoro, junto com uma revolução tecnológica virtual que a gente vive, uma informação, né? Hoje em dia, quase ninguém é muito provedor total de nada. A coisa é diluída, difundida, líquida. E a gente faz parte um pouco dessa onda, né? Dessa maré que vai, caiu esses dois meteoros, assim, o papel da mulher no século XXI e as novas tecnologias no nosso mundo virtual. Isso redefiniu corações, as relações emotivas. O papel da mulher, consequentemente, o papel do homem. Sim, é verdade. Então, acho que colocar isso que, para ser pai, tem que ser homem, isso é um fato. Isso eu não discordo. Tem famílias que têm dois pais. Tem família que têm duas mães. Isso é outra história. Mas a figura masculina ali como referência e como... Acho que é isso mesmo. O que a gente pode trazer do nosso, né? Eu acho estranho quando a gente quer emprestar o que a gente não sabe. O que a gente sabe é sobre o meu lado masculino, de pai, o que a gente viveu. Sendo pai de uma menina ainda, no meu caso. Então, eu tenho outros cuidados. Acho que tem essa diferença também, pai de menina, pai de menino. Dosar essa masculinidade. Acho que o Rolf pode falar melhor. Como a gente joga com eles e a troca que eles jogam para a gente de volta, né? Se a gente está discutindo o nosso gênero, imagina o gênero deles, que ainda são crianças, ainda estão em formação. Eu não sei se nós estamos discutindo o nosso gênero. É o papel, desculpa, o papel do gênero. É, porque aí tem uma distinção, né? Agora, o que o Rolf coloca, realmente, é uma discussão presente que você faz essa pontuação muito pertinente, do que para poder ser pai tem que ser homem. E há uma... Paralelo a isso, nessa desconstrução estrutural, há uma questão da desconstrução do masculino. Isso. Aí é uma outra história, né? Outra história, né? Que a gente tem que realmente ver. Exatamente, exatamente. Não vamos confundir desconstrução com destruição. Isso, isso. Porque, por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma da minha figura como homem, e acredito que quem me veja, me veja como homem. O que eu penso é o seguinte, é impossível ser pai como meu pai foi. Impossível. Certo. Embora eu amasse e sinta uma saudade incrível do meu pai, que já se foi há alguns longos anos, mas é impossível ser pai como meu pai foi, até porque o meu filho não sou eu. E são outros questionamentos. Vivemos em outro mundo, em outra velocidade, né? E eu acho que essa é a grande questão e talvez o grande ponto que a gente tenha na nossa realidade atual. Esse papel do pai, né? Essa figura masculina, o olhar, ele é diferente. Não dá mais para a gente imaginar um pai, no contexto da família, como era lá atrás, né? Onde a gente tinha... O grande ditador, o grande senhor. Exato, esse grande ditador, esse cara, que ele é que tinha que ser o provedor, porque senão, caramba, ele não prestava, né? É ele que o cara tem que mandar, tem que ser o autoritário, tem que... Nada disso. E isso não diminui nada a figura nem a autoridade do pai. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, eu vou para o intervalo e eu queria voltar, exatamente da gente poder entrar e falar sobre essas questões. O que é que está mudando, né? Quais são essas características que mudam, transformam, modificam, mas não destroem. Muito pelo contrário, né? E a gente tem o dever de falar sobre elas exatamente para construir, para sedimentar, para dar segurança, para não confundir. Nossas crianças, elas estão aí convivendo nesse momento, elas precisam ter um referencial. Qual é o legado que a gente vai querer deixar? Nós vamos deixar eles ficarem perdidos e achando que é isso mesmo? Que é tudo igual, que não existe homem e mulher? Como assim? Não faz sentido. Efetivamente, não faz sentido, né? E também eu quero trazer para vocês uma provocação. Que a gente está aí, né? Próximo domingo é o Dia dos Pais e eu sei que vai bombar nas mídias sociais a questão do pãe. E eu não acredito em pãe. Eu acho que não existe pãe. Existe pai, existe mãe. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês também. Vamos para o intervalo. Isso aí, queridos. Hoje aqui num papo ótimo, viu? Uma galera super bacana e a gente querendo refletir sobre o papel do homem na nossa sociedade. O papel do pai no contexto da família, né? Um papel que é interessante, porque a sociedade brasileira, o brasileiro, ele reconhece como fundamental. Está confuso, mas ele reconhece como fundamental. Se você perguntar para uma criança, ela vai sim ter um desejo de entender, de ter junto de si o pai. Vai ter junto de si o pai. Não estou questionando aqui aquelas crianças que não têm a oportunidade de ter um pai. E que elas veem toda a construção familiar de valores, etc., através da sua mãe, né? E a gente até viu alguns depoimentos de mulheres que dizem, apesar de eu criar os meus filhos sozinha, na verdade, eles têm referências masculinas, sim, através dos avós, dos tios, dos padrinhos. Mas essa referência, ela existe. Gente, o que está mudando nesse papel, nessa figura masculina na nossa sociedade? Olha, por favor, Bastião. Não, eu penso que há uma... Bom, existe uma subjetividade por detrás de toda essa desconstrução também, né? Que é um terreno, talvez, um tanto quanto obscuro, mas de coisas que querem se implantar no sentido que eu gostei muito, Rolf, quando você falou em termos de desconstruir e destruir. Então, eu acho que existe uma subjetividade da destruição da família, do contexto estrutural. A gente pode falar dos papéis, se o homem cozinha, se o homem não cozinha, se a mulher trabalha, se a mulher não trabalha. Mas o contexto estrutural da família, dentro da visão que nós temos, bíblica, é constituído por um homem e uma mulher, que vão gerar filhos. E existe uma questão de destruição disso. Então, isso é um fato que eu acho que a gente tem que, assim, registrar. Eu achei interessante, porque desconstruir, você pode desconstruir para poder reconstruir melhor. Mas destruir é diferente. Eu vou pedir licença, só para fazer uma observação no que o senhor colocou, pastor, sem tirar o mérito, mas aqui para reforçar. Porque muitas vezes, e na sociedade, inclusive muitos órgãos de imprensa, mídia, etc., que têm poder de influência e de modificação e de fazer mentalidade das pessoas, começam a usar esse contexto de transformação e de mudança, quando a gente diz assim, é o que a Bíblia recomenda. Está no contexto, Bíblia, para dizer, ah, isso é uma visão religiosa, ah, isso é uma visão parcial, isso é uma coisa de religião. E aí, embora e reconhecendo, prevalecendo que os princípios que estão na Bíblia são princípios mandatórios e que eles fazem falta e eternos na nossa vida, eu vou tirar o contexto religioso do que a gente está falando. Eu quero trabalhar no contexto social, no contexto sociológico, no contexto geral, porque é para não confundir, né? A Bíblia, ela é base de tudo, mas aqui nós não estamos trazendo para isso para dizer que é visão religiosa. É só essa questão. Mas também a Bíblia está dentro de um contexto social ou antropológico, né? Não, eu sei, perfeito, mas quando vem a contraposição e muita gente quer desmerecer os princípios colocados, diz, isso é religioso. Eu faço distinção entre bíblico e religioso. Eu também, mas tá bom, outra discussão, outra discussão. Bom, vamos lá. Eu acho que essa mudança, o Felipe já deu algumas dicas agora, pelo seguinte, eu até fico conversando, brincando com a minha esposa, porque eu dou aula no curso de pedagogia. Eu converso, eu tenho uma ótima liberdade com minhas alunas e conversando com minhas colegas e falo o seguinte, ainda bem que daqui a 20 anos, meu filho vai fazer 10 agora, talvez eu esteja nesse mundo, não tenho certeza, mas eu já estou casado. Porque eu não consigo imaginar como eu, com a cabeça que eu tenho hoje, me relacionaria com as mulheres da geração que está chegando. Porque é tão distinta das mulheres da minha geração, que eu até fico brincando com a minha esposa, se você ficasse maluca e resolvesse se separar de mim, eu não sabia o que ia fazer da minha vida. Porque eu vejo a distinção, mas ela sabe que eu amo e muito. É muito diferente. Então, para eu ser, se eu quisesse ser o rei da cocada preta da família, com as mulheres, com a minha mulher, que tem 42 anos, seria impossível, como o E-mail lembrou, porque as mulheres hoje estão vivendo um contexto, nas várias gerações, que cada vez menos permitem que os homens sejam o que nós gostaríamos muito de ser, para alguns. Então, mudou radicalmente, partindo desse pressuposto. E quando, até você falou da panha, estava brincando com a minha irmã, que ela é separada, aí eu falo, não, eu sou pai e mãe mesmo tenho. Eu falei, não, Bianca, por mais que você se esforce, você é uma ótima mãe. E se eu criasse meus filhos sozinhos, eu me esforçaria para ser um ótimo pai. Eu jamais conseguiria ser uma boa mãe. Sem dúvida. Jamais seriam uma boa mãe. Isso é impossível para mim. Por mais que eu admire o papel das mães. Então, eu acho interessante, realmente, algumas mulheres e algumas famílias tiveram uma experiência traumática com a figura paterna, e é compreensível. E aí, o que nós estamos vendo agora é o ápice de nós, homens, estarmos colhendo uma visão androcêntrica, ou seja, o homem era o centro de tudo. Vamos lembrar que há muito pouco tempo, os livros mostravam o homem com letra maiúscula para descrever a humanidade. Hoje, o homem era o centro de tudo. E aí, se nós lembrarmos, em especial a nossa geração, quando não via quem eram os pais dos desenhos animados, eram sempre figuras chacotas. Eram o Freeston, eram o Jetson, eram os mussarelas. Se você lembrar das figuras paternas, hoje nós temos os Simpsons, que é a síntese disso, é o pai idiota, que acabou... Bom, já que vocês no mundo real se acham o rei da cocada preta, nós vamos inverter isso. E aí, nós estamos realmente vivendo uma... e com esse empoderamento feminino cada vez mais feroz, acabou fazendo com que ser homem tornou-se quase que politicamente incorreto você ser homem. Isso aí. E você tem que, ao mesmo tempo, dizer que é homem, mas é legal. Porque, em vários fóruns que eu for discussão, e eu sou antropólogo e discuto gênero masculino, tem sempre aquela discussão de que, pô, vai falar de homem, então vai falar que homem é só bom. Bom, eu não vou falar que homem é só bom ou ruim, porque eu não sou maniqueísta. Homem, que pelo entanto que parece, pertence à espécie humana, é tão bom quanto é ruim, vai depender do ângulo. E, para concluir aqui a minha fala, que eu não quero me estender demais, quando a gente fala em família, nós temos que contextualizar na sociedade brasileira, porque nós temos sociedades humanas onde, se nós pegarmos quem é o seu pai, essa figura não existe. Existe uma figura masculina que, geralmente, é o irmão da mãe. Então, a figura paterna é uma figura forte no Ocidente. E aí, para nós brasileiros, é a figura que realmente merece ser revista, e com toda a suspeição, porque eu sou pai, com muito carinho, porque nós estamos realmente num período onde o que pertence, o que está próximo do polo masculino e, mais ainda, identificado como heterossexual, é visto como vilão da história. Tem uma questão, assim, fazer essa adequação, fazer esse jogo, assim, até às vezes como se fosse num politicamente correto, do homem, do papel, porque o homem pode cozinhar, tudo isso, mas na psicologia, na psicanálise, e eu sei que os psicanalistas, em geral, eles vão discordar, mas a questão é, isso é um conceito do homem, enquanto o pai, ele representando aquele que instaura a lei, certo? E aí, a gente confunde isso com autoritarismo, com uma questão... O homem, dentro da teoria psicanalística, é aquele que chega lá, é uma coisa interessante, o filho se apaixona pela mãe, isso, né? E aí, o pai chega e fala assim, não, ela é minha mulher, ele instaura a lei. Então, a gente está vivendo numa sociedade sem lei, entendeu? Não acho. Eu acho que a gente está vivendo numa sociedade onde as leis são discutidas e não é só o homem dando. Eu acho que as leis, elas estão sendo reestabelecidas em vez de estar sem leis. É. É o que eu acho, tá, pastor? Não, concordo. Eu acho assim, a unidade mínima celular, tirando o lado religioso, você estava colocando mais social, ela é pai, mãe e filho. É a estrutura mínima, é a unidade celular da família. Mais uma vez, depende de que família você está falando. Não, tudo bem, eu acho que isso é uma unidade de, sei lá... Ideal. Estamos falando de homo sapiens há 5 milhões de anos. Agora, quando você fala sem lei, você observa, quando eu falo sem lei, eu observo, eu estou querendo dizer, é um exagero, mas querendo dizer o seguinte, numa escola secundária, o índice de alunos que não respeitam os professores, numa sociedade em que nós vivemos, onde o pai tem um símbolo de autoridade. O que é autoridade hoje? No Brasil, onde a presidente está sofrendo um processo de impeachment, uma desconstrução da autoridade, entendeu? Então, quando eu estou falando, eu acho que nós temos que encontrar realmente uma outra maneira de podermos nos gerenciar e nos relacionarmos a partir da família sem o autoritarismo, que eu acho que representa essa figura do homem bem colocada. Eu acho que aí a gente pega um outro ponto. Assim, também, eu não entendi muito, mas a gente não precisa entrar no mérito disso, essa questão de processo de impeachment com a desconstrução de autoritarismo, que acho que são até coisas distintas, né? É um processo político, mas isso não desconstrói a autoridade. Eu estou falando da figura, quando você vê que aquele que ocupa uma posição de autoridade, ele não está correspondendo a esta posição. O que é muito legal e mesmo no contexto... O processo é ótimo. E essa mistura com o papel dos pais, porque quando a gente vai falar de autoridade, o que é ter autoridade? Pois é. A autoridade, ela não se resume na pessoa que está com ela, mas no cuidado que essa pessoa tem com aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Por exemplo, eu acho que a gente confunde muitas vezes, e aí se gera uma polêmica na discussão de modelo de família com papel da família, né? A gente começa a falar modelo de família. Família é pai, mãe, filho. Não importa se ali reine o caos, reine a pressão, reine não sei o quê, que seja um local de destruição da personalidade, né? E a gente esquece que a essência da família, a família que está no coração do pai é a família que gera amor, é a família que constrói valores. Quando a gente fala Deus, Deus pai, Deus pai é um Deus de amor, é um Deus que cuida, é um Deus que zela, é um Deus que inclusive ele diz, olha, isso é bom para você, mas você vai fazer se você quiser. Você é responsável pela sua decisão de fazer ou não. Me parece que essa figura do pai, por exemplo, quando a gente sai do poderoso chefão para um cara que é solidário, que é amoroso, que é gentil, que é carinhoso, que ele se envolve com os trabalhos domésticos, a gente diz, que é isso? Eu acho que é exatamente isso, Celeste, eu acho que eu estava começando a falar, eu acho que a unidade celular minha, minha pai, mãe e filho, mas não quero discutir isso, eu quero discutir que esses papéis, eu acho que o Brasil, continuando a sequência que sabe sobre a família brasileira, acho que a pátria mãe, pátria mãe gentil, somos um país muito órfão de paz, eu acho que a gente tem esse sentimento como nação, desde colonização, desde se reconhecer, a gente não tem aquele pedigree de 5 mil anos, sabe, aquela passagem hereditária, a gente sempre se misturou, missoticamente falando, e eu acho que a gente tem um certo sentimento, sabe, às vezes a gente fica em Portugal, ou então o que for família, a gente fica meio que se atrelando a paternidades, a laços antigos, as referências que a gente quer ter. Não tenho dados precisos, mas com certeza o Brasil é um dos países com mais abandono de crianças e com maior taxa de orfanatos e pessoas querendo adotar, e metade disso com certeza vem de uma relação mal resolvida com a paternidade no Brasil, de colonos, ou de, enfim, não quero também entrar na parte histórica, mas eu acho que a gente tem um sentimento de nação um pouco carente de paternidade como 500 anos de um jovem país. Eu acho que a gente tem um desejo de melhorar, resolver isso tudo, e a gente caminha junto com o mundo, que eu estava voltando a falar das mídias, o provedor de informações, não adianta eu falar para a minha filha uma coisa, ela vai discutir comigo, porque ela tem outras mil informações, que eu, anos 80, não tinha. Eu tinha ali uma televisão de três canais, um pai e uma mãe, o que falou é aquilo, estou levando para a vida. Hoje ela traz de volta, hoje ela cessa, hoje ela tem 5 mil canais, 24 horas, uma programação só infantil. Antigamente eu só tinha de manhã antes para o colégio, via um pouquinho de desenho. Estava até conversando isso aqui antes do programa começar com o pessoal do diretor do programa e tal, como também a gente está refletindo isso de maneira altamente nova e vanguarda sobre o papel do pai na mídia, nas histórias, nas novelas, nos desenhos, na publicidade, onde eu estou totalmente dentro. Agora mesmo, por exemplo, você estava falando do Homer Simpson, o Homer Simpson é o primeiro pai que quebra, é o panterói, é o pai errado, nunca foi aquele heróizão. E de lá para cá as coisas têm evoluído, assim, eu fico vendo desenho com a filha. Então a Peppa Pig, sei lá, o pai está em todos os episódios. É o pai que está lá. No show da Luna, é o pai que ajuda. E ainda a minha figura, no meu tempo nem tinha essa figura. É, mas se você for ver, por exemplo, o Gumbel, o estranho mundo de Gumbel, mais uma vez, o pai é um idiota. Sim, agora tem todas as maneiras. Deixa eu colocar uma questão aqui então nisso, nessas mudanças todas, você até mais novo e tudo, como é que ficam as referências? Olha, eu vou te falar o seguinte, eu vou te dar um exemplo de mídias hoje, como estão se redefinindo com os roteiros. Não, eu estou falando em termos, assim, de família, porque a criança, ela vai se identificar com a figura do pai em algum momento para poder fazer ligações e rompimentos. Está entendendo? Perfeito. Como é que ficam as referências? Eu acho que o papel do pai, desde que a Celeste estava falando do Deus provedor, que é amor, eu não acho que pai é referência. Se você for falar para mim o que é pai, não acho que é referência, não acho que é autoridade, não acho que é exemplo. Não acho que é referência? Não acho que é nada disso. Se eu for definir uma palavra, pai é amor. E não é uma referência? Não, não, pode ser tudo, mas se eu falar uma palavra só... Eu já vou. Eu já vou no que pai é amor. Deus é pai, Deus é amor, lógico, pai é amor. Eu acho que as maiores referências, exemplos e tudo que a gente for se ligar é no amor, pai e mãe. E como isso tem se redefinido, rediscutindo e referência. Vou falar o último que está no ar. Vocês podem ver hoje mesmo na programação. Não sei se eu posso falar que é a marca de perfume, mas tem... Sem problema. Tem os perfumes agora do Boticário, a campanha nova, um pai que está com a criança pequena, aí vai crescendo, daqui a pouco você vai entendendo ali na dramaturgia que ele não é o pai, ele é tipo um padrasto, assim, casou, ela está adolescente, eles brigam, ela fala, você não é meu pai? Joga na cara. Isso tudo a gente vive, eu pelo menos vivo há uns 20, 30 anos, de tantos pais separados como eu sou separado e minha filha também. E isso é sempre meio velado. E depois ela chega e diz, você é o melhor, você é o melhor pai do mundo, o melhor pai que eu podia ter. Agora, só de correndo, eu acho que, primeiro, eu tenho que ser uma referência, tenho que ser exemplo. Agora, como meu filho vai ressignificar isso, aí é outra história. É outra história. E esse contexto, só para pegar o que você está colocando, né? Essa questão de que, se não for por amor, como é que a gente caminha? Como é que a gente... Mas o amor, ele dá limite, o amor, ele modela. O amor não é só a melosidade de ser permissível o tempo e tudo. Pois é, Sere, é isso que eu quero, assim, distinguir, porque realmente, quando Jesus, no Sermão do Monte, ele fala qual pai, interessante, ele questiona a figura do pai, né? Qual pai, né? Que o filho pedindo pão vai dar uma pedra, e pedindo peixe vai dar uma serpente. Quer dizer, é inconcebível para Jesus um pai que trata o filho de uma outra referência, né? E ele faz esse, ele coloca esse exemplo para poder falar, se vocês que são maus fazem isso, quanto mais o pai, entendeu? Agora, esse pai que é Deus que é amor, é o pai que impõe limite. É isso. É o pai que fala, olha, isso aqui, se você fizer e daqui para lá, você vai ter consequência em cima disso, entendeu? Então, acho que essa questão, realmente, quando você faz a distinção do amor meloso, acho que é muito interessante, porque é amor, mas onde é que estão os referenciais de limite? E ele diz, se você fizer, você vai ter problema e ele deixa a responsabilidade da tomada de decisão e que cada um possa viver as consequências da sua tomada de decisão. Então, pastor, eu preciso ir para o intervalo, a gente estourou o tempo aqui, eu preciso ir para o intervalo, a gente vai para o intervalo e volta, continua aqui com o nosso debate, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente está aqui, né, conversando aqui com três pais sobre essa questão do papel do pai e, consequentemente, sobre o papel do homem na nossa sociedade, uma coisa que acaba meio confusa, parece que está se desconstruindo e a gente quer aqui, através da conversa e do diálogo com vocês, poder mostrar que o papel do homem, ele continua, ele só está se modificando, modificando provavelmente, na minha concepção, para melhor, né? Para um papel, para um papel é onde o homem deixa de ser uma coisa, né, que... e ele passa a ser humano, ele passa a interagir com a família, ele passa na hora que os filhos têm muito mais informação do que ele e ver dele ser um bobo de dizer assim, mas eu sou o pai, eu é que sei de tudo. Quando ele começa a dizer, deixa eu ver o que você sabe, vamos compartilhar? Caramba! É, pode ser diferente. Você tem razão. E esse pai, de forma alguma, se torna menos homem? Perde a sua posição de homem? Perde a admiração dos filhos? Muito pelo contrário. Muito, muito pelo contrário. Eu queria falar um pouquinho disso, que é sobre a participação, né? A gente vive num mundo que a gente está cada vez mais participativo e as diferenças que era uma coisa até que a gente colocava como absoluto sobre respeito, o que eu queria falar é o seguinte, uma das coisas que eu mais gostava com meu pai eram as minhas diferenças. A gente fazia questão de marcar as diferenças. E eu com os meus filhos, eu tento marcar o que a gente é igual. A gente tinha umas distâncias muito grandes, a gente assumia até, na minha relação com meu pai, não sei com vocês, que a gente era, assumia de gerações diferentes, que fomos criados de maneiras diferentes e por isso seríamos diferentes. E hoje em dia, eu tento, com a participação que você estava colocando, de chegar em casa e trocar com os filhos, né? Parece que eu e a minha filha somos da geração de 2016, mais do que eu da geração dos 80, ela da geração de X, estamos nesse momento agora. Como estamos vivendo e nos adaptando a esse momento agora, essa década que está começando ainda, né? Esse século que ainda está começando. Mais do que eu marcar muito mais uma diferença. E essa participação é exigida entre a gente. Pelo que eu estava voltando a falar, sobre esse bombardeamento midiático, virtual que a gente vive, se a gente fica, às vezes, três semanas sem mandar mensagem para alguém, a pessoa sumiu, a pessoa não é mais sua amiga. E isso com os filhos é igual, eles pedem mais, estar no mundo deles é muito mais interessante do que eles seguir o nosso. Antigamente, a gente participava de uma família onde o meu avô é médico, o meu pai é médico, eu sou médico, meu filho vai ser médico. E hoje em dia, a gente tenta entender mais as diferenças de cada uma da sua história, olhar mais, assim, seja quem você queira ser, por mais diferente que seja de mim, a gente vai tentar se unir nas igualdades, assim. E hoje em dia, a gente está tentando respeitar mais essa história individual e participar delas, trocar, aprender. É, nesse mundo, nesse mundo com tanto, com esse desafio, né, de enfrentamento das diferenças, das igualdades, da necessidade da gente deixar referências, porque tem que ir. Qual a importância dos pais, do pai na criação dos filhos? Eu tive, diferente dos dois, eu tive duas experiências de paternidade muito distintas. A minha filha, quando nasceu, tinha 19 anos, porque eu não recomendo a ninguém ser pai muito novo, porque eu lembro a primeira vez que eu vi a minha filha, meu mundo ficou de cabeça para baixo. Aí que realmente eu vi, caramba, eu sou pai. E até hoje, engraçado, eu percebo o quanto eu tento correr atrás de tentar compensar a minha filha, porque, imagina, quando minha filha tinha 20 anos, eu tinha 30, eu era um moleque, né? Com todo respeito, você que só tem 30, imagina. E a minha filha tem 32 hoje. É verdade. E aí eu percebo duas experiências muito distintas de ser pai. Quando eu tinha 19 anos, depois de ser pai com 40 e pouco, meu filho faz 10 anos agora. Foram duas experiências muito distintas, muito diferentes. E para os dois, o que eu procuro fazer para os dois é mostrar, primeiro, eu sou humano, sujeito a erro. Diferente dos pais, quem era pai quando era criança, que não podia chorar, meus filhos já me viram chorando várias vezes, por vários motivos. Eu sei e mostro, sou humano, eu falho, nunca tive dificuldade, me desculpa, às vezes que eu errava. E eu tenho o temperamento que eu tenho aprendido, né? Graças ao Senhor, eu tenho aprendido a controlar o meu temperamento, que eu sou muito explosivo. Às vezes eu tomava uma atitude enérgica e depois eu via humildemente, pô, você me desculpa. Embora meu pai tenha pedido desculpa para mim várias vezes, mas eu repensando o meu papel como homem, em tudo isso estar ser pai, a sair da camisa de força de querer ser o super machão, né? E o trocadilho é proposital, está ereto 24 horas por dia, está sempre pronto para o combate. Não tem coração que aguente, vai infartar cedo. Então tem que rever tudo isso, realmente. A minha filha tem 29 anos, né? Eu acho que o primeiro filho sempre tem essas coisas, a posição do filho, é interessante. O filho mais velho, o filho do meio, o filho mais novo. Quando eu converso às vezes com alguém que eu atendo, aí eu falo assim, mas você na família, qual é a sua posição? O filho mais velho, ele vem contando com essa inexperiência, né? O que eu vou fazer com esse bebê? A vontade de poder acertar, minha filha chorava demais, entendeu? Botava no carro para poder sair, a vontade de poder acertar. E também tem uma certa semelhança com você, talvez, na questão de poder ser mais, às vezes, ter umas explosões e poder marcar esse território. Agora, o que eu quero, assim, fazer um contraponto aqui, né? Eu acho que é bem feito até pela você mais novo, a gente está nessa posição, assim, você no meio, intermediando. É a questão, realmente, do vamos ver, há uma mudança, é uma coisa participativa, mas como que se fala que é tão participativo para uma criança? Eu acho que as coisas são participativas e são gradativas. É um processo educativo, onde o pai comparece presente. E tem uma questão, até de uma ocasião, quando eu ouvi no mestrado, de uma doutora, ela falou, não há nenhum elogio nisso, na figura do pai, nessa postura. Mas ela fala, pior do que o pai austero, é o pai que é ausente, ele não se apresenta. Concordo completamente. Então, eu acho assim, que essa questão, por exemplo, hoje realmente é um desafio. O mediatismo, a comunicação. E o que é que está acontecendo? É uma mudança. Eu morei numa casa, quando novo, que tinha não sei quantos cômodos, né? E hoje também eu moro numa casa grande, mas fica um no quarto, outro no outro quarto, a inter-relação não está. Às vezes, às vezes, conversa com a internet. É, está no mesmo sofá, cada um, né? Qual o maior desafio da paternidade hoje, para vocês? Uma boa pergunta. O maior desafio da paternidade hoje, eu acho que é do pai sustentar a posição dele de ser pai, frente a toda uma postura de destruição. Não de desconstrução. Sustentar o papel do pai, daquele que está ali para poder amparar, para poder se... Eu, colocando, a minha filha mais velha não tinha tanto conversa com ela. O meu filho mais novo, eu converso com ele. Cara, como é que você está? Entendeu? Então, é diferente. Eu acho que é baixar um pouco a bola desse pai tão potente, distante, mas sem deixar o espaço vazio. É, é. Sabe que eu, às vezes, fico pensando nessa coisa na figura do pai, na figura da mãe, como o que a gente vem mudando na figura do professor, do educador, né? Teve um tempo que o professor era o dono do saber, é aquele que sabe, que transfere conhecimento. Você não sabe nada, o aluno não sabe nada. Eu é que sei tudo e eu é que vou te ensinar na vida. Eu acho que pai, mãe, em algum tempo foi alguém assim, né? Eu que sei tudo, é o que mando, é o que faço, é o que aconteço. Para uma mudança muito grande nisso, para dizer, eu sou aquele que já tem uma experiência e que eu posso te ajudar nessa caminhada. Como você falou, gente, o professor, eu em sala de aula, os meus alunos e alunas ficam com internet, consultam, às vezes eu tenho dúvida, pô, consulta aí. Eu deixo bem claro, a diferença entre mim e a minha turma é que eu tenho um pouco mais de tempo de vida e de estudar. Eu não abro mão da minha autoridade como aquele que estudou determinado assunto. Claro. Isso não abro mão. Claro, você tem um conhecimento. Entretanto, eu sou falha, às vezes eu pergunto, vê quando nasceu, qual for o contexto, eu peço para que pedem consultarem. Agora, eu pensando aqui, o grande desafio de ser pai hoje em dia, e talvez mãe também nesse contexto, mas ser pai, vou falar da primeira pessoa, é você educar. Em especial na sociedade como a nossa, que historicamente nunca foi boa de obedecer a regra do jogo, nós vemos uma sociedade extremamente leniente com falhas. Por exemplo, eu gosto muito de comparar com a sociedade norte-americana. Pode ser pastor, pode ser político. O cara foi pego cometendo uma falha, ele tem o dever moral com aquela sociedade de chegar perante o público. A mulher do lado é um ritual, né? Na frente da casa, a mulher do lado, olha, eu fiz errado, você me desculpa, o cara desaparece da vida pública. No Brasil tem jogo, o cara é pego roubando, o cara é pego mentindo, mente de novo, mente mais uma vez, aí ele ou ela estaciona em vargas deficientes, fora fila, não sei o que, aí eu penso, como é que eu vou ensinar meu filho ou minha filha a serem pessoas realmente íntegras, ser uma pessoa que é honesta, minimamente honesta, numa sociedade como a nossa, que tem jogo para tudo. Como manter as regras, mas sem ser... No Brasil, basta que você, basta que vocês aqui não obedeçam, não joguem conforme eu jogo, eu me uno com você e viro a mesa. A regra do jogo não é obedecida. É verdade. Eu acho que você tocou no ponto que eu também, como mulher também, paro e considero esse um dos maiores desafios de pais, de um modo geral, né? A gente educar nossos filhos, e estamos falando da sociedade brasileira, né? Da nossa família brasileira. Como educar os nossos filhos para o mundo, para esse mundo, para esse mundo aqui do Brasil, para essa sociedade tão permissiva? É verdade. Passando valores, valores sólidos, valores de transformação, quando ele se esbarra lá numa sociedade onde tudo isso parece que é... Insisto, e como cristão eu falo muita vontade, muita vontade. E muitas vezes nós vemos isso nas nossas igrejas. É, no geral, no geral, no geral, mas como a gente fazer isso acontecer, né? E passar esses valores garantindo que nossos filhos, eles possam ser agentes de transformação dessa sociedade, e não de fortalecimento de uma sociedade noita. Eu acho também que, voltando um pouco da pergunta, dos desafios da nova paternidade, ou da paternidade hoje, eu acho que é se assumir. Acho que a sociedade está se assumindo, acho que as pessoas estão se assumindo, assumindo seus defeitos também. Em vez de empurrar para debaixo do tapete, tem isso dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Se eu te contar, quanta coisa eu escondi do meu pai, entendeu? Conta não, conta não. E a gente está tentando estar hoje numa franqueza de eu me assumir, meu pai também se assumir, e meus filhos. Acho que a gente tem uma relação um pouco mais... O Rolfo falou isso um pouco mais cedo, no primeiro bloco, e que me lembro agora de novo. Antigamente, tinha os papos de adultos, isso aqui não é para vocês. Quanto mais o distanciamento que a gente estava colocando, eu acho que é o desafio da paternidade de perder o fio da meada. É o que você também colocou, que é muito melhor eu estar ali toda hora, austerizando e tal, do que abandonar. É o assunto que a gente fala de participar. E o participar é se assumir, entendeu? Acho que é um desafio da nova paternidade nos assumirmos, né? E Felipe... Com as nossas complexidades. Não é porque você usou uma expressão de assumir os nossos defeitos. Eu queria mudar, queria assim, corroborar com o que você falou, mas tirar a palavra defeito... Pode ser que eu lembrei um pouco do Homer Simpson. Não, tudo bem. Mas eu diria assim, assumir as nossas forças e as nossas fraquezas, sabe? As nossas fragilidades e entender que todos nós temos coisas boas e coisas menos boas, né? Coisas que são fortes e contas que são fracas. É, assumir... Ah, é, fracas. Quem que não tem? Quem que não tem? Assumir a humanidade. Isso. Assumir a humanidade. Assumir a humanidade. A fragilidade do ser. Isso aí. Eu acho que essa coisa... Nossa principal referência é assumir a humanidade dele? Porque nós não vamos seguir o exemplo. Não, e justamente, aí você toca num ponto assim, fundamental, a figura maior, Deus, não é? Ele veio e se relacionou. Ele se... Chorou. Chorou. Sentou no chão para brincar com as crianças, entendeu? Então, assim... Assumiu, né? Assumiu isso, entendeu? É isso aí. Então, acho que isso que você coloca é uma coisa assim tão interessante, porque realmente, quando a gente observa também o movimento de desconstrução, talvez esse movimento de desconstrução também sinalize isso. A gente não quer mais esse modelo de pai, de retrato e que esconde as coisas. A gente quer franqueza, a gente quer diálogo, a gente quer conversa. A gente infartava cedo também, né? É, maravilha. Esse papel vai para segurar muito tempo. E a gente termina esse bloco, então, com isso. Nós queremos esse modelo de desconstrução. Queremos, sim, mas nós não queremos um modelo de destruição. Nós queremos um modelo de construção, de uma nova imagem de um pai, de alguém que assume a sua humanidade, as suas forças e as suas fraquezas. E não deixa de ser pai, de estar presente, de ter carinho, né? E de ter, e de dar amor para os seus filhos o tempo todo. Eu preciso ir para o nosso último intervalo e a gente volta. Legal. Vamos lá. Eu estou de novo aqui naquela meia encrenca que a gente foi embora, um papo tão bom que o tempo estourou e o meu diretor está dizendo, você tem um minuto para acabar o programa. Então, olha, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. 20 segundos. Ah, pode ser até menos. Eu só quero agradecer. Eu acho que, para mim, é uma honra participar de um programa que se chama Cabeça para Cima. Isso já é olhar no horizonte, já é olhar para frente, já é se assumir, já é não ter medos de falar, de olhar no outro. Então, adorei aqui a experiência, a democracia e o canal aberto aí, dar voz a tantos temas importantes. Bacana. Obrigada. Obrigada pela sua participação. Bom, mais uma vez, também obrigado pelo convite estar aqui. E é bom falar sobre paternidade, que ser pai é bom. Muito bom. Quem não foi, seja porque ser pai é o maior barato, só não seja com 19 anos. Isso é loucura. Mas, enfim, obrigado mais uma vez, falar sobre a paternidade, já que nós estamos agora no Dia dos Pais. Curta o seu pai. É legal. Eu sinto muito saudade do meu. Engraçado. Quanto mais velho eu fico, mais saudade eu sinto do meu pai. Muito obrigado. E estamos abertos aí para mais um convite. Bacana. Muito bom. Celeste, obrigado. Bom poder estar aqui com vocês. Muito legal essa composição, tema muito pertinente. E eu quero convidar aí vocês todos aqui, os que estão nos assistindo, para o aniversário da primeira Igreja Batista em Lins. Começamos hoje, sexta-feira, né? E é o final de semana todo com o pastor e cantor Marcos Góes. Bacana. Isso aí. Obrigadíssima pela presença e participação de vocês. Eu quero terminar o programa com o pensamentozinho que eu vi e que eu não posso deixar de colocar aqui nesse dia que a gente vai estar, nesse programa que a gente está aqui homenageando todos os pais, né? Pai, pai que é amor, né? A gente quando pensa no pai, ai, não deixe de dar um abraço bacana no seu pai. Pai que é amor. Amor que é tão, tão abstrato que não se ensina com palavras, mas com ações e exemplos. Então, pai, amem seus filhos, sendo exemplos com ações todos os dias que possam transformá-los e torná-los pessoas melhores. Muitíssima obrigada pela sua presença e participação conosco. Deixo vocês ainda com um pouquinho da Aline Menezes, que canta para a gente, terminando o programa. Paz. 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 Amém. Amém. Para o alvo eu vou, o meu prêmio vou, conquistar eu vou. Amém. 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 Amém.